Duas comédias românticas são a sensação do momento. As duas envolvem romances de conveniência e foram sucesso no TikTok. Uma farsa de amor na Espanha da Helena Armas, A Hipótese do Amor da Ailey Hazelwood. Qual das duas lê primeiro? Oi, gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Hoje eu vim falar pra vocês de duas comédias românticas que são a sensação do momento, explicar um pouquinho sobre cada uma e talvez ajudar quem tá na dúvida a saber por qual delas começar. Vale dizer, nenhuma das duas tem conexão alguma entre elas. São só os dois livros mega hypados e que tem aí alguns pontos de contato entre temas trabalhados. Se você tá na dúvida de por qual começar, vem conferir comigo. Vou começar falando, então, de uma farsa de amor na Espanha da Helena Armas, que teve tradução da Alessandra Stesch, que foi o primeiro deles que eu li. Aqui, como eu mencionei, a gente tem um romance de conveniência em que a protagonista, ela precisa voltar para a Espanha, onde ela nasceu, pro casamento da irmã dela e ela prefere, sei lá, ter uma diarreia a fazer isso. Isso porque ela saiu de lá num período muito delicado da vida dela, foi pra Nova York pra recomeçar a vida. Desde então, ela teve um avanço profissional aí muito significativo, embora ela enfrente alguns problemas lá no trabalho. E ela imagina que a família dela ainda a veja como a coitada, a pobrezinha, principalmente porque ela continua solteira. Então, quando ela sabe que ela vai ter que voltar pro casamento, enfrentar toda a família, aqueles olhares de piedade, tudo que ela menos quer é ir sozinha. Então, ela decide que ela precisa encontrar alguém pra fingir ser namorado dela. E o livro já começa com o parceiro de trabalho dela, que é o cara que ela mais detesta, porque ele é grosso com ela desde que ela começou a trabalhar naquela empresa, sem motivo algum ele age assim. Enfim, o livro já começa com ele se propondo a ser esse cara, fingir que é o namorado dela, e ela não entende por que isso vai acontecer. E aí, a gente vai ter, então, esse namoro de mentirinha, a gente vai ter cena em que só tinha uma cama, vários clichês aí que a gente adora. E uma das coisas que eu mais gostei no livro é do fato dele trabalhar, então, a questão do machismo no mundo corporativo. Ele debate aí questões de gênero, que é um debate muito relevante, e, principalmente, que a autora faz de uma maneira muito natural, com muita leveza, sem fazer com que o livro fique pesado, ou mesmo que ele desvie o foco do romance. O romance é muito bem trabalhado, ele é aquele romance trabalhado aí mais aos poucos. O cenário da Espanha agrega muito na leitura, então, torna a leitura mais interessante pra gente. A contribuição da família dela é outro ponto muito importante também, porque a gente tem cenas muito divertidas, e, no geral, ele é um livro bem engraçado. A protagonista é engraçada, a gente vai ter cenas aí que vão pra aquele tipo de humor mais absurdo, com pensamentos absurdos, ou cenas que são exageradas pra trazer humor. Enfim, é uma leitura muito gostosa, e que foi um livro que me agradou bastante. Minha única pontuação sobre ele é que eu acho que ele acabou se estendendo um pouquinho, que dava pro livro ser um pouco menor, pra ser também um pouco mais ágil. Ainda assim, como eu falei, a leitura é muito gostosa, com romance que vai dar frio na barriga, aquele romance que vai acontecendo aí aos poucos. Agora, sinto dizer, eu acho que eu não vou saber ser muito imparcial aqui pra falar desses livros, porque A Hipótese do Amor ganhou todinho o meu coração. Ele tem tradução da Thaís Brito. Ele é o primeiro de uma série que vai trazer, então, mulheres trabalhando na área da ciência. O segundo livro já foi anunciado pra esse ano, só que, pelo que eu vi, são casais totalmente diferentes desse primeiro, então são livros que dá pra gente ler de maneira separada. Como eu mencionei, então, aqui a protagonista, ela é doutoranda, ela faz um estudo pensando em prevenir o câncer do pâncreas, a detecção precoce do câncer de pâncreas, que é um dos cânceres mais agressivos que tem. E a parte do romance de mentirinha entra aqui, porque ela vai criar uma farsa. Ela precisa convencer a melhor amiga dela, que está atualmente muito interessada no ex da protagonista, ela precisa convencer essa amiga que ela não tem mais interesse algum no ex dela, que a amiga dela está liberada, pode sair com o boy, só que como a amiga dela ainda está se sentindo, né, desconfortável pra isso, ela finge que está namorando com alguém pra amiga dela falar, não, ela está em outra, eu realmente posso investir nele. Só que quem aparece na frente dela, bem no momento em que ela fingia que estava num date com alguém, é justamente o professor, que é aquele mais odiado por todo mundo, porque ele acaba sendo muito grosso, ele é muito direto, muito ríspido na forma dele, de fazer as avaliações, nas orientações, nas bancas e tudo mais, então todo mundo detesta ele. E aí ele aparece na frente dela, ela simplesmente puxa ele, dá um beijo nele, pra amiga dela achar que é com ele que ela está saindo. E o cara topa fingir que é o namorado de mentira da Olive, que é a protagonista. E a partir daí, então, que a história vai se desenvolver, e eu adorei como a autora também abordou temas muito relevantes, outro ponto de contato que ele tem aqui com uma farsa de amor na Espanha, além do romance de conveniência, é também discutir a questão do machismo, só que aqui no mundo acadêmico, não no mundo corporativo. Além de, obviamente, demonstrar também todas as dificuldades do mundo acadêmico, seja em questão de recursos, para as pesquisas, seja em questão da própria dificuldade, de ser um aluno, seja de doutorado, ou da graduação, enfim, como existe muita rixa naquele meio, como às vezes acaba sendo um meio muito tóxico, um meio que exige demais das pessoas. Esse é um meio muito comum da autora, né? A autora trabalha nesse meio, então foi a forma dela também despejar muitas das frustrações dela. E ela faz isso muito bem, mesclando com humor. É um livro extremamente divertido, com piadas muito inteligentes, e piadas muito desse meio aí acadêmico. O romance é extremamente bem construído, ele é um livro muito ágil, é daqueles livros que a gente começa a ler e não quer parar. Foi um livro que eu devorei. Eu me encantei demais pelos protagonistas, então assim, a Olive dá vontade de botá-la num potinho. Ela tem um passado muito complicado, então em que ela se sentiu sozinha a vida inteira, então a gente entende por que que ela tem tanta essa necessidade de manter os amigos dela por perto, por que que ela se sente tão grata com eles a ponto de inventar mentiras para ver os amigos felizes. E a relação que ela constrói, então, com o Adam... Ai, sério, de verdade. É muito difícil ler esse livro e não ter um crush pelo Adam, pela relação dos dois. Então foi um livro que me fez dar muita risada, que me deixou com o coração quentinho, que dei aquela choradinha no final, porque sim, me emocionei de tão fofo que é. Tanto esse, quanto uma farsa namorna Espanha, eles vão ter sim cenas eróticas. Eu vi algumas pessoas comentando, né, que a cena que tinha aqui, que esse era um livro, assim, bem adulto, e eu achei que era um livro, né, até que ia mais pro lado do erótico do que é. E não, na verdade, ele tem uma cena de sexo, é uma cena muito bem descritiva, muito bem descrita. Então ele é um livro adulto, mas ainda assim, como eu mencionei, só existe essa uma única cena. O que é completamente normal, porque a gente tá falando de um romance. Eu adorei a construção da história em si, dos dilemas, a forma de como tudo se resolve, porque também esse, acho que é um dos pontos que mais me agradou. Embora a Olive dependa de ajuda de outras pessoas ao redor dela, pra resolver os problemas, ela toma iniciativa também, ela resolve sozinha muitas das coisas que acontecem. E eu gostei muito de ver isso nessa personalidade dela. Os amigos dela são maravilhosos, então os personagens secundários também dão um tom perfeito e um acréscimo maravilhoso na história. No resumo, amei as duas leituras, mas eu me apaixonei mais ainda por A Hipótese do Amor. Se vocês virassem pra mim e falassem, Aione, continuo não sabendo qual dos dois eu começo, me fala aí, qual você acha que eu devo começar? Eu indicaria a Hipótese do Amor, porque ele funcionou melhor pra mim, mas eu vi gente que gostou mais de uma farsa de amor na Espanha. Então, obviamente, toda leitura funciona de uma forma pra cada um. O que eu posso dizer é que por mais que eu tenha gostado mais de A Hipótese do Amor, as duas leituras vão dar quentinho no coração, vão trazer passagens divertidas, vão trazer discussões pertinentes, e aí vai ficar a critério de cada um, então quais os outros elementos extras vão chamar mais a atenção. Se você já leu esses dois livros, conta pra mim nos comentários qual deles você gostou mais. Se você ainda não leu, me fala por qual você ficou com mais curiosidade de começar. Vamos trocar figurinhas, que eu sempre gosto disso. Aproveita, deixa aqui sua curtida, que isso ajuda muito na divulgação desse vídeo, a divulgação do canal de um modo geral. Pra quem tá chegando aqui agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Me acompanha também nas demais redes sociais, por lá a gente tá um contato ainda mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.